Oi pessoal, aqui é a Ana. Então hoje eu vim fazer aqui aquele vídeo em que eu mostro os livros que eu li no mês e esse mês é o mês de novembro, estamos terminando o mês de novembro de 2022, então eu vou mostrar aqui tudo que eu li nesse mês e esse mês eu não li muita coisa, li pouca coisa porque, né, eu tô estudando aí pra uma prova que eu vou fazer então acabei não lendo tanta coisa assim, mas eu li algumas coisas bem interessantes, eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês e vou deixar os links aqui embaixo pro site da Amazon caso você se interesse em comprar qualquer um desses livros comprando pelo meu link e você me ajuda e não paga nada por isso. Então vamos lá, o primeiro livro que eu li foi esse aqui Alguém que Você Conhece, que é um livro que veio na tag inéditos, tem resenha aqui no canal, quase todos tem, na verdade só um que não tem resenha aqui, e eu gostei muito desse livro, esse livro é um thriller, basicamente sobre um assassinato, né então tem um cara que a mulher dele disse que ia passar o final de semana viajando com uma amiga que ela ia viajar com uma amiga pra fazer compras durante o final de semana e ele, beleza, só que daí chegou domingo à noite e a mulher não voltou pra casa e ele foi então ligar pra amiga e a amiga fala, não, não viajei com a tua esposa não, nem sei onde ela tá, faz tempo que eu não falo com ela então ele vai na polícia, né, diz que a esposa tá desaparecida, mas a esposa, mas a polícia logo fala assim, pensa, pô, com essa história mas a mulher avisou que ia sair, ela fez uma malinha, ela pegou o carro e falou, ó, vou passar o final de semana fora, tá, volto domingo à noite quer dizer, e não voltou, então a polícia não encara como um desaparecimento, a polícia encara como uma mulher que simplesmente saiu com vontade própria tá fugindo do marido, ou irmão amante, sei lá, coisa do tipo então a polícia não bota fé, só que duas semanas depois o corpo dessa mulher é encontrado dentro do carro, dentro do porta-malas do carro essa mulher foi espancada e botaram ela dentro do carro e jogaram o carro dentro de um rio e aí a partir disso, a partir do momento que esse corpo é encontrado, então a polícia vai começar a investigar e aí vai investigar todo mundo ali, é um livro bem legal vai investigar todos os vizinhos ali, vai investigar o marido, né, óbvio, e os moradores ali e aí a gente vai vendo tretas assim que acontece ali com todo mundo e é muito legal e tem também uma outra vizinha ali que tem um filho de 16 anos que tava invadindo casas ali pra fuçar o computador porque ele quer ser hacker e tal enfim, é bem interessante, tem um final também bem surpreendente pra mim eu não tava esperando que o assassino fosse essa pessoa mas gostei bastante, é um livro que te prende, você lê muito, muito rápido um tipo de thriller assim que você devora rapidinho depois, um outro livro que eu li e que também foi muito rápido é esse daqui, De Quanto a Terra Precisa um Homem, do Tolstói é um livro de contos aqui, então é muito fininho, são 90 e poucas páginas e são 4 contos que tem aqui e eu gostei muito, eu também fiz uma resenha aqui falando sobre esse livro esse conto aqui que dá título é o último conto desse livro aqui e todos esses contos são bem interessantes ele vai falar muito sobre filosofia, sobre religião tem alguns contos aqui com a pegada religiosa, filosófica porque o Tolstói fala muito disso nos seus contos são contos assim pra você refletir e tal e eu fiz um vídeo pra esse vídeo aqui onde eu comentei cada conto, então se você se interessar aí vou deixar o link aqui também desse vídeo de todos os vídeos aqui que eu fiz, né porque é bem interessante e é muito fininho e como eu falei, é bem fininho e tem 4 contos aqui então assim, dá pra você ler um conto por dia ou ler todos de uma vez só, porque também é muito legal aí, o outro livro que eu li e esse não tem resenha aqui porque nem merece porque eu nem terminei de ler o livro, porque eu achei chatíssimo meu Deus, mas eu vou mostrar aqui que é o livro adultos e eu li na minha versão da Intrínsecos eu também já fui assinante da Intrínseca então eu tinha muitos livros da Intrínseco e eu tenho muitos livros da Intrínseco que eu ainda não li então, enfim eu li nesse daqui e essa daqui é a capa que você encontra na livraria deixa eu botar aqui, né a capa da Intrínsecos é assim mas na livraria, na Amazon vou deixar até o link aqui você encontra com esta capinha aqui e aqui tem um marcador ó, aqui tem até a fotinho aqui do croissant e tal e gente, pra mim esse livro não funcionou eu sei que tem muita gente que gosta desse livro mas eu achei chato aqui a gente vai conhecer essa menina aqui essa mulher, na verdade, chamada Jeanne ela tem 30 e poucos anos 35, 36 anos por aí e ela é muito viciada em redes sociais então assim, gente, logo no início e esse livro ali tem uma questão de ter uma pegada meio de humor assim, sabe mas que pra mim ficou muito fútil logo no início, então no primeiro capítulo a gente já se depara com essa menina com essa mulher numa padaria ali ela vai comprar um croissant e ela fica horas ali ela fotografa o croissant e depois ela fica botando filtros e tal escolhendo a melhor ângulo pra ela postar o croissant no Instagram dela até aqui no marcador tem o croissant, tá vendo e aí depois ela fica horas ali tentando pensar em qual legenda perfeita pra aquela foto gente, é foto só de um croissant e a mulher fica aí ela bota uma legenda aí não, tira, apaga não, não tá bom, não tá bom aí pergunta pra uma manda mensagem pra uma amiga com a legenda pra ver a opinião da amiga sabe, então assim aquilo ali já tava me irritando porque eu falei meu Deus o livro perde páginas inteiras nesse drama do croissant e eu assim gente, é só uma foto do croissant mas assim é pra mostrar o quanto que ela é viciada nisso, entendeu aí ela, tá acha a legenda perfeita pra foto do croissant e manda e assim que ela posta no Instagram ela já fica ali toda hora olhando pra ver quantas pessoas estão curtindo e se tem poucas curtidas ela meio que se deprime e sabe então assim ela vive daquilo dali e detalhe ela nem comeu o croissant sabe ela nem comeu o croissant era só pra tirar foto e a gente vai vendo que ela faz isso ela viaja pra outros lugares só pra poder tirar uma foto em tal lugar pra poder postar no Instagram e assim ela mesmo fala que antigamente ela viajava pra lugares que ela queria conhecer hoje ela viaja pra lugares em que vai dar uma foto bacana entendeu e mesmo que ela não quer ela viaja só pra tirar foto e vai embora tipo ela nem aproveita o local ela não aproveita nada então ela é muito assim e quando o livro começou assim eu falei gente esse livro já me irritou porque eu achei tudo muito fútil essa coisa de né de você ter que se mostrando na internet e tal e mas eu pensei assim ai o livro deve né mostrar um aspecto mais psicológico da coisa ela deve ser super viciada em rede social ou alguma coisa assim mas assim gente até onde eu li já foi depois da metade não não o livro continua chato vai me falar aqui um pouco sobre a relação dela com a mãe que também é bem complicada é a mãe é meio narcisista e tal com o namorado e tal mas assim gente ai eu achei muito fútil tá um ponto positivo desse livro é a diagramação dele porque é muito seria muito rápido porque a diagramação ele tem e-mails tem conversa de whatsapp então ele é todo as vezes pô tem uma página só e ele já pula então assim é uma diagramação olha só gente é uma diagramação tá vendo que a página boa mas eu não gostei desse livro então eu também nem fiz assim resenha sobre ele tá vendo tem e-mails assim então assim passa muito rápido entendeu ai mas eu achei muito ai eu sei que tem umas pessoas que gostam mas assim pra mim não desceu eu sei que tem muitas pessoas que são assim totalmente viciadas em rede social mas eu achei tudo muito fútil ela faz drama por qualquer coisa sabe qualquer coisa ela faz um drama danado e assim e ela é uma mulher de 30 e poucos anos se fosse uma menina de 19 18, 19 a gente até engolia mas cara 30 e quase 40 anos fazendo tanto drama por causa de besteiras assim de internet pra mim não rolou eu nem terminei de ler mas enfim fica a dica vai que você goste né e por último o último livro que eu li que foi o mangá e eu fiz o resenha aqui pra vocês que é um bairro distante que é esse mangá super bonitinho que tem essa essa jacket aqui esse que é a jacket e daí tem outra capa aqui e eu fiz a resenha dele saiu recentemente aqui no canal então vou deixar aqui também e então não vou falar muito porque eu falei bastante na resenha mas ele é basicamente sobre um homem de 40 e poucos anos que ele acaba pegando um trem errado e pegando o trem pra ir pro bairro pra cidade onde ele morava quando ele era criança e chegando lá ele fica andando ali pelo bairro e só as primeiras páginas que é colorida tá e ele acaba indo pro cemitério visitar o túmulo da mãe dele e acaba passando mal lá no cemitério desmaiando e quando ele acorda ele voltou ao tempo ele tá de novo com 14 anos mas ele tem toda a memória de 40 e pouco então ele sabe tudo enfim ele tem toda a memória dele e ele não entende porque que ele voltou no tempo ele voltou lá pra 1970 e pouco e agora ele tem que viver de novo seus 14 anos e o fato que marcou a vida dele aos 14 anos foi o desaparecimento do pai o pai um dia saiu pra trabalhar e nunca mais voltou então agora ele volta aos seus 14 anos ele tem a chance de entender o que que aconteceu porque ele volta antes do sumiço do pai então ele vai e como ele sabe aqui no meio do livro também tem uma parte colorida tá então como ele sabe o dia que o pai vai sumir e tal ele tenta entender o que que aconteceu com esse pai enfim é uma história muito legal também vou deixar o link aqui da resenha que eu fiz bom então esses foram os livros que eu li nesse mês de novembro vou ficando por aqui então deixa eu pegar aqui tudo beijos então e até a próxima